Você já teve a sensação de que Deus te abandonou? Pois bem, é só uma sensação. Deus nunca faz isso com o seu povo e este é o tema do nosso devocional de hoje, baseado no Salmo 22. Vamos lá. Esse é um Salmo messiânico, né? Jesus faz uma citação deste Salmo bem no ato da cruz. Vamos lá, Salmo 22, Salmo de Davi. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que está longe de mim, longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores. Até aqui por enquanto. Então Davi aqui, ele está tendo a tentação de que Deus o abandonou. Mas é claro que isso é impossível. Mas por que Davi está sentindo isso? Ele está tendo essa sensação de que Deus não está o ouvindo, de que Deus o abandonou. Porque ele está passando por um longo período de sofrimento e parece que nada muda. O verso 2, a gente vê isso. Clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite, mas também não encontro sossego. Dia e noite, e ele não encontra sossego. É um período constante de sofrimento. No verso 11, ele vai descrever os seus inimigos. Verso 11, Salmo 22. Não te distancie de mim, pois a angústia está perto de mim, pode me acudir. Verso 12, desculpa. Muitos touros me cercam, fortes touros de baçã me rodeiam. Ele pega lá, aqueles touros de baçã, que eram um símbolo de força, um negócio assustador, e diz, olha, é como se esses monstros estivessem ao meu redor. Essa é a sensação que eu tenho. Eu estou cercado de inimigos, inimigos furiosos e fortes. No verso 7 e 8, veja o verso 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo, ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Ou seja, os ímpios viam a situação de Davi, que era desesperadora, e davam risada e diziam, ué, ele não diz que crê em Deus? Cadê Deus para livrá-lo? Então, ou seja, além de toda a angústia que eles estavam enfrentando, ainda tinha a angústia de ouvir de homens ímpios, que, cadê o seu Deus? Hã? Onde está o seu Deus? Você não é crente? Cadê? Cadê? Cadê o livramento para você? Lembra? Isso aqui também foi citado lá, esse evento acontece lá na cruz, né? Quando os soldados romanos dizem, as pessoas que estavam debaixo de Jesus disseram, é? Cadê? Cadê? Você não crê em Deus? Você não é filho de Deus? Você não é o Messias? Livra-te! Saia daí! É a mesma cena, é a mesma cena aqui. Isso se cumpre lá com Jesus Cristo. Pois bem, então por conta de todo esse sofrimento absurdo e muito longo que Davi está enfrentando, ele tem a sensação de que Deus o abandonou. Ele está passando pela tentação, tentação, dessa sensação de abandono. Mas é só sensação. Isso não é possível. Isso não é... não existe isso. Não existe Deus abandonar o seu povo. Você se lembra das promessas do Antigo Testamento, as promessas de Deus, do Novo Testamento também, as promessas de Deus em relação ao seu povo, que ele estaria com o seu povo sempre? Que ele estaria com o aflito? Pode a mãe que amamenta abandonar e se esquecer do seu filho? Pode. Claro que pode. Nós nunca vimos mães entregarem seus bebês aí? Pode... O que ele quer dizer com essa expressão? Gente, um bebê é a coisa mais meiga que existe. Até um ser humano, sabe, da pior espécie, ele olha um bebê, ele costuma, sabe, se derreter. Por isso que Deus está pegando essa figura. Mesmo no ato de maior ternura ali, um bebezinho, mesmo assim o ser humano é tão maligno que ele pode se esquecer de um bebê. A mãe pode. Aí Deus diz, eu não. Eu não me esqueço de vocês. Eu não abandono vocês. Eu estou com vocês. Jesus disse isso também pra nós, lembra? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tanto é que Davi está passando uma tentação aqui, Deus de fato não o abandonou, é que ele diz assim, verso 3, ó. Depois de falar assim, ó, por que me desamparaste? Verso 3, contudo tu és santo. Por que ele diz isso? Tu és santo. Ou seja, não há pecado em Deus. Se Deus promete uma coisa e não cumpre, Deus não é santo. Então, Davi primeiro então relata aquilo que a sua carne, aquilo que as suas experiências transmitem a ele. uma sensação de que Deus o abandonou. Mas aí, Davi responde como? Não. Isso não é real. Porque Deus é santo. Deus prometeu que ele estaria conosco na hora da angústia. Deus prometeu que estaria com o seu povo sempre. Tu és santo. O Senhor não é homem que mente, nem filho do homem pra se arrepender. Portanto, tu és santo. Eu sei que o que eu estou passando é uma tentação. Eu estou tendo a tentação de que Deus me abandonou. Mas isso não é real. Porque o Senhor é santo, o Senhor é conosco. E assim ele conclui o Salmo, né? E ele vai dizendo, verso 24, Porque não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito. Tá vendo? Deus não abandonou. Ele mesmo conclui. Deus não abandonou. Assim com você, assim é comigo. Deus não abandona o seu povo. Se você está enfrentando um momento de muita dificuldade, pode ter certeza. A sensação de que Deus te abandonou, de que Deus não te ouve, é só uma sensação. Isso não existe. Isso é impossível. Porque Deus é com o seu povo. Você crê? Faça como Davi. Você pode começar o seu dia e todas as suas percepções aqui é de que Deus te abandonou. Entretanto, faça como Davi. Contudo, contudo, tu és santo. O Senhor é fiel. O Senhor não muda. O Senhor está com o seu povo. Faz essa declaração de fé. Faz isso hoje. O Senhor é conosco. Não interessa o que eu estou sentindo. Não interessa que a sensação é de que parece que Ele não me ouve. Isso é só sensação. Ou melhor, tentação. Porque Ele ouve sim. Como Paulo disse, se vós que sois maus, vocês ouvem seus filhos, porque Deus não iria ouvir o seu povo. É claro que Deus ouve. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Não existe isso de o Senhor não escutar a nossa oração. Ajude-nos enquanto passamos esta tentação de achar que o Senhor, dessa sensação de que o Senhor nos abandonou. Mas isso é só uma sensação, porque isso não é real. O Senhor é conosco todo o tempo. Nós te louvamos por isso. Eu oro que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos que estão passando um momento de dificuldade, como Davi. que estão passando essa tentação, essa sensação de que o Senhor os abandonou. Fortalece-os. Levante-os, Pai, mais uma vez. Que a Tua graça esteja sobre eles. Que a Tua graça esteja sobre nós. Nós te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o Teu santo nome na certeza plena de que o Senhor é conosco em toda e qualquer circunstância. Confiantes na Tua palavra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Confiantes na Tua palavra, não na palavra do pastor Rodrigo, de qualquer pastor, mas na Tua palavra, Senhor. É que nós nos levantamos em mais este dia crendo o Senhor é conosco. Todos os dias o Senhor não abandona o Seu povo. E por isso nós dizemos só o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, como disse teu servo Davi, Deus meu. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o nosso Deus. Te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.